Fala, viajantes! Sejam muito bem-vindos ao canal Viajante Inveterado. Hoje, como vocês podem ver, eu tô aqui no volante, tô indo gravar mais uma etapa da obra de alargamento aqui da Praia Central de Balneário Camboriú. Eu vi que o prefeito hoje postou que tá rolando a colocação do segundo tubo na água. A gente já colocou o primeiro, tem vídeo, aliás, a gente já filmou o primeiro, tem vídeo aqui no canal. E hoje, lá mais pro lado norte da praia, tá sendo colocado o segundo tubo na água. Daqui eu já consigo avistar ali rebocadores e vamos ver qual é que é. Vamos soltar o drone também, sobrevoar o tubo, sobrevoar essa parte ali da praia onde tá acontecendo essa obra, que vai mudar esse aspecto da Praia Central de Balneário Camboriú. Então, chega de papo e bora lá! E olha só, viajantes, aqui já dá pra ver, ó, o tubo, um tubo aqui na areia. E vamos ver, aparentemente, não tem nada na água, não, hein? Vamos ver se é mais pra frente, ou descobrir o que aconteceu. Porque aqui dá pra ver que tem as marcas das máquinas ali, ó. Esse tubo tava bem mais pra cima. Ah, eu acho que agora eles colocaram o tubo lá pra baixo, e provavelmente no período da tarde, o tubo vai pra água, será que é isso? Mas tem os rebocadores colocados ali, vamos ver. Olha só, aqui dá pra ver. O tubo é isso mesmo, ele não tá inteiramente colocado na água, não. Tem uma parte aqui, ó. Não sei se dá pra ver ali, dá, né? E vamos ver se dá pra ver se tá no rebocador, não. O rebocador não tá com o tubo ainda, não, gente. As máquinas paradas aqui, ó. Não sei o que houve, mas... Por enquanto, não há movimentação. É, então agora a gente vai sobrevoar, e eu vou contar pra vocês o que aconteceu, viajantes. Naquele momento ali, realmente, o tubo não tava sendo rebocado ainda, né, pra água. Provavelmente o pessoal tirou um tempinho ali pro almoço, bem naquele horário que eu passei de carro. E aí eu tava em casa tranquilo, almoçando, e de repente, olha só o que eu vejo. Aí eu tive que sair pra filmar pra vocês. Vocês conseguem ver aí os rebocadores lá no fundo? E reparem que tem uma linha escura entre eles. É, isso aí é o tubo, gente. É um tubo de cerca de um quilômetro, mais ou menos, que vai ser emendado ao outro tubo que já tá na água. E aí, ó, essa aí é a localização que tá o outro tubo lá em cima. E olha só, aqui é legal pra vocês verem o tamanho da faixa de areia hoje, aqui de Balneário Camboriú. Vocês estão vendo que é uma faixa de areia estreita. Ela tem, em média, aí, cerca de 25 metros. Em média, né? Tem lugares que é maior, tem lugares que é mais estreita. E olha ali, dá pra ver também, bem no centro da tela, vários outros tubos ali. Esses tubos vão ser os responsáveis por fazer o preenchimento, né? Eles vão ficar aqui na faixa de areia, não vão pra água. E olha só, dando um giro aqui pra vocês acompanharem como é hoje a nossa faixa de areia. Olha só. Agora vamos dar uma subidinha aqui, ó. Aí você tá vendo a parte mais central da praia e lá no fundo, agora, a Barra Norte. Reparem que lá na Barra Norte tem uma sombrinha já a esse horário, ó. Enquanto no resto da praia tem sol. Olha só, esse foi o caminho que o tubo fez. Passou lá por trás da ilha com os rebocadores. E agora eles estão ali em movimento. Parece que estão parados, mas eles estão se movimentando. E vão fazer a manobra ali pra encaixar um tubo no outro, né? Eles vão soldar um tubo no outro, vão emendá-los. E na extremidade que fica ao fundo, né? A extremidade que fica ao fundo vai ser conectada a draga. Então a draga vai chegar aí cheia de areia. Ela busca essa areia num banco que fica a cerca de 15 quilômetros aqui da nossa costa. Esse banco de areia, segundo as pesquisas, as informações que foram passadas, esse banco de areia tem a areia com a mesma granulometria da praia central. Então aí, vai lá buscar e traz pra cá a cerca de 2 quilômetros da praia, né? Que é a extensão do tubo. Aí vai ser conectado ao tubo e vai, com pressão, né? Jogar essa areia aqui pra praia central. E é isso aí, olha só. A gente tá tentando aproximar mais um pouquinho, mas eles estão bem longe ainda nesse momento. Ainda vão fazer a manobra ali pra se aproximar. Olha aí a bela Ilha das Cabras. E os rebocadores se movimentando ali. Até que eles passaram bem rápido. Até me surpreendi com a velocidade que eles cruzaram ali por trás da Ilha das Cabras. Foi algo bem rápido mesmo. Mas é isso aí, viajantes. Eu não vou ficar aqui também filmando toda essa manobra, que vai levar bastante tempo, acredito eu. Vamos fazer mais umas imagens aqui. Deixa eu ver se eu dou um giro aqui. Olha só. Vamos finalizar com essa imagem bonita de Balneário Camboriú, então. Agradeço a vocês todos que acompanharam o vídeo. Deixa o like aí pra gente. Se inscreve no canal se tá chegando agora, que a gente fala tudo sobre Balneário Camboriú e região. Nosso canal é focado no turismo, né? Então, tá vindo pra cá? Acompanha o nosso canal que você vai ver hotéis, vai ver restaurantes, vai ver atrações turísticas. E tudo mais. E agradeço aí mais uma vez a vocês que acompanharam o vídeo até o final. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.